No dia 24 de junho, que é o dia de São João, super comemorado aqui no Nordeste todo, da Bahia pra cima, uma partezinha de Minas também, e eu queria agradecer nesse momento a presença que houve durante esse primeiro ano dos sanfoneiros aqui no Papo Musical, primeiro Rubinho, o Rubson, Rubinho para o nome artístico e para os amigos, um sanfoneiro com um toque bastante leve, uma sanfona bastante lírica, delicada, interessante, ágil, que nos ajudou aqui nos papos musicais, cantando várias músicas que têm a ver com o universo nordestino, e com o universo do baião, e com o universo do forró, e agradecer também ao Ed, conhecido como Dr. Ed, artisticamente, psicólogo, que foi trazido aqui pela nossa amiga Nara Mascarenhas, com a sanfona mais densa, Ed também é compositor, um bom papo, uma figura agregadora, foram dois momentos muito bons, bastante interessantes, mas que tiveram em comum a presença da sanfona, esse símbolo musical nordestino do baião, que como diz Gilberto Gil, é a segunda matriz, segunda grande matriz brasileira, samba e nacional como um todo, e suas diversas versões, vertentes, e o baião, que aqui é a segunda matriz brasileira, e sem dúvida a dominante do nordeste. Foi bom estar com vocês todos nesse momento, valeu pela presença, Rubinho, o Dr. Ed, aquele abraço, portas abertas, apareçam outras vezes.